Vou ficar me achando assim, hein, gente? Ah, que bom, eu fico feliz. Tinha... 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 Oi, João. Tinha dado uma travada aqui, eu tava ouvindo... Eu não tava ouvindo você, eu não tava ouvindo ninguém. Agora tá ouvindo? Agora tô ouvindo, mas depois tinha falado que a Roberta tava com a internet ruim, você tava com a internet ruim. Não, aqui pra mim tá bom. Vamos lá, então. Obrigada, viu? Fico muito feliz de saber que vocês gostam de mim, fico feliz, né? Até aqueles que não gostam, pode ter certeza que eu gosto de vocês também, tá? Ai, ai, vamos ver o que o seu Getúlio reserva pra mim ano que vem. Ano que vem, né? Por enquanto, estamos aqui. Vamos lá, vamos começar a nossa aula, tá? A partir de agora a aula já tá sendo gravada, tá bom, meus amores? A nossa aula hoje é de ciências. Hoje nós vamos só resolver exercícios do livro de atividades. Então, essa resolução de exercícios vai servir pra gente saber em que nível que vocês estão, se vocês estão sabendo, se vocês já decoraram, né? Aquele nomezinho difícil, né? Aquele nomezinho difícil, que ciências tem muito nomezinho difícil, né? Pra decorar, pra gravar. É nome de bactéria, é nome de doença, é nome de não sei o quê, de planta, de fauna, de flora, de bioma. São muitos nomes, né? Mas vocês conseguem. É só estudar um pouquinho cada dia que consegue. Então, abre aí a apostila na página 58, né? Apostila não, perdão. Livro de atividades. Meus amores, eu vou pedir, assim como eu peço todos os dias, vou pedir hoje de novo. Evitem abrir o microfone quando a tia estiver falando, tá? A tia estiver falando. Viu, João Paulo? Evita abrir o microfone quando a tia estiver falando. Viu, João Paulo? Terceira vez. Espera que você pode falar. Eu sei que você quer falar. Acredito que o que você tem pra falar deve ser algo importante. Só que eu não tenho como, meu amor, deixar todo mundo falar. Você tem que esperar. Não adianta abrir o microfone e interromper a tia na hora que a tia está falando. Tem que aprender a esperar, tá bom? Tem que aprender a esperar. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, vou compartilhar aqui os slides. Já vou deixar você falar. Respira fundo. Conta até 10 que eu vou deixar você falar. Vou compartilhar aqui os slides. Pra gente poder começar a nossa aula. Contou até 10, João? Já chegou no 10? Hein, Joãozinho? Você chegou... Tia... Deixa você falar, hein? Cri, cri. Cri, cri. João Paulo? Tia, de novo? O que? Você já está dando erro. O que está dando erro, meu filho? Eu não consegui... Eu não consigo te ouvir. Eu não consigo ouvir ninguém. Faz assim, então. Ouve a Tia Dila. Sai da aula e entra de novo. Vamos ver se melhora. Tá. Tá bom? Faz assim. Não fica nervoso, não. Sai e entra de novo, tá bom? Vamos fazer o teste. Meus amores, então vamos lá. Tia. Oi? Você já deu aula pra um menino chamado Lucas no quinto ano? Lucas. Qual o sobrenome dele? Muitos Lucas. Lucas Rangel, Lucas... Tem muitos Lucas. Deixa eu ver um outro que me vem na cabeça agora. Ixi, já dei aula pra muito Lucas. Você não sabe o sobrenome dele, não, Caio? Não. Ixi. Ó, só no passado tinha três Lucas. Numa turma. Três. É muito. Já, com certeza. Mas já devo ter dado. Ixi, Lucas aí. Tia. Tá aí, então, o nosso cronograma na tela, tá? Pra vocês aí, pra ficar armazenado. Então, a gente começa lá na página 58. Deixa eu achar aqui. Eu sou uma pessoa muito organizada, né? Sem falar que não está mentindo. Eu, uma pessoa organizada que eu sou, eu perdi a minha apostila, o meu livro de atividades. Me julguem. Eu também perdi o meu livro de atividades e eu usei ontem, tia. Pois é. Perdi ontem, achei ontem e perdi de novo. Pois é, eu perdi. Não estou achando, mas eu vou ler aqui na tela mesmo, sem problema. E aí, lá na página 58, então, nós temos aí um texto informativo. E esse texto informativo... Olha só, qual é a parte que não pode interromper a professora, que não ficou claro ainda para o quarto ano? Não é possível, né? Um negócio desse. Não é possível. Vamos lá. Aí, esse texto é um texto informativo. Ele explica para a gente como se forma a casquinha, né? Do machucado. Quando a gente faz um machucadinho na pele. E aí, no outro dia, você passa a mão assim e tem a casquinha, né? E aí, esse texto informativo vai dizer para a gente como que se forma a casquinha. E aí, eu queria que... Deixa eu ver aqui. Pedro Vandercolkin. Pedro, você quer ler? Eu adoro quando o Pedro lê, gente. É um espetáculo de menino. Outro também que eu gosto muito quando lê é a... Eu esqueci, eu gosto que é a Lavínia também. Acho que é a Lavínia. Mas vamos lá. Pedro, você está aí entre nós, Pedro? Sim. Você quer ler, meu filho? Sim. Oba! Escolhi você. Eu adoro quando você lê, Pedro. Eu gosto de todos, tá, gente? Não fiquem com ciúme, não. A tia gosta de todos. Mas eu gosto muito, muito quando o Pedro lê. Pedro, lê para a gente, então. Pode continuar. Pode continuar. Entenda como a casquinha se forma. A ferida. Quando machucamos a pele, atingindo os vasos sanguíneos, ocorre um pequeno sangramento no local. Nosso organismo reage, pois o sangramento deve ser interrompido para não poder... Isso, então deixa eu só explicar essa primeira parte aí, Pedro. Então, no momento em que você faz um machucado na pele, instantaneamente o seu corpo já começa a trabalhar para poder estancar aquele sangramento. É um processo que a gente chama de coagulação, né? É um processo natural que o corpo faz para poder parar o sangramento. Então, naquele instante em que você arranha o braço ou pisa num caco de vidro, se corta, naquele momento o seu corpo já começa a trabalhar para poder estancar o sangramento. De maneira que você não vai perder muito sangramento. É lógico, né, gente, que dependendo do tamanho do estrago, né? Dependendo do tamanho da fita, se você não fechar o buraco, não fechar aquilo ali, o seu corpo sozinho, ele não dá conta, né? Você acaba perdendo o sangue. Então, dependendo do tamanho do corte, daquele machucado, é necessário que a gente dê uma ajudinha aí para o nosso organismo e dê uma fechada, né? Para poder estancar o sangramento. Pode continuar, Pedro? O fim do sangramento. O sangue que sai pelo machucado contém componentes que o coagula. Assim, o sangue vai secando até formar a casquinha da ferida. Pode continuar? Pode, pode continuar. A defesa. Embaixo da casquinha, há células de defesa do sangue, conhecidas como globos brancos, destruem qualquer ser estranho que não tenha entrado no organismo pela ferida. como as bactérias, como bactérias. Essa ação impede que esses seres nos causem alguma doença. Olha só, então, gente, que espetáculo, né? Que é o nosso corpo. Então, o nosso próprio corpo envia para aquele local, né? Do machucado, ele envia os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, eles vão reconhecer se existe ali algum corpo estranho, alguma bactéria, algum vírus que está se aproveitando daquele machucadinho para poder entrar no nosso sangue. E aí, ele faz o quê? Destrói, né? Expulsa aquele serzinho estranho. Então, olha, gente, como o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Então, ele envia os glóbulos brancos. E aí, os glóbulos brancos já começam a destruir qualquer bactéria que tenha entrado ali naquele buraquinho do machucado. Muito bom. Pode terminar, Pedro. A pele se regenera após a eliminação dos seres estranhos ao veneno. Uma nova chamada de pele começa a se formar embaixo da casquinha. Aos poucos, a casquinha vai se desaparecendo até se soltar completamente, tentando apenas uma pequena circunstância na pele que tende a aparecer com o tempo. Isso. E aí, se forma, então, a casquinha, né? Depois que o organismo elimina os seres estranhos, uma nova pele começa a se formar, né? Aí, cria-se aquela casquinha e uma nova pele começa a se formar por baixo da casquinha. E aí, como vocês percebem que, com o passar do tempo, aquela casquinha vai ficando menorzinha, né? Vai diminuindo, diminuindo, vai secando, vai ficando cada vez mais escura, mais dura, até que chega um momento que ela cai sozinha, né? Ninguém aqui tem mania de arrancar casquinha de machucado, não, né? Ninguém faz isso, não, né? Levanta, não, quem tem essa mania de ficar arrancando casquinha de machucado. Você viu, professora? A galera se entregando aqui, hein? Oi? Eu tô escutando perfeitamente, mas o que o Pedro lê, eu não tô entendendo nada. É. Muito baixo. Tava baixinho, mas dava pra entender. Nem eu, tia. É. Tava baixinho, mas dava pra entender. Qualquer coisa, aumenta o volume aí de vocês. Porque eu falo alto. Tia, tá no máximo. O meu tom de voz é alto, né, gente? Não é no máximo. O meu tom de voz já é, por natureza, um tom de voz alto. Aqui em casa, quando eu tô falando, parece que é briga. Mas não é. Eu falo alto. Não é todo mundo que tem esse mesmo tom de voz. O Pedro leu, tava baixinho, mas eu, professora, consegui entender perfeitamente. Tava baixinho? Tava, mas eu ouvi perfeitamente, tá? Então, às vezes, a gente também tem que treinar o nosso ouvido, né? Quando a gente acompanha a leitura, fica mais fácil também. Tá? Tava baixinho, mas dava pra entender, né? Sim. E aí, se mostra que tem um pouquinho pra cima aqui, é gente que arranca a casquinha de machucado. Não acreditem. O nome aqui dos culpados, hein, Sofia? Oi, Dani. É, eu tiro as que tem no rosto, porque eu acho que é cravo. Olha só. Não pode arrancar a casquinha. Ai, ai. Não posso falar não, Daniela. Sabia que eu tenho essa mania também? Eu fico assim, ó. Tem hora que eu tô deitada assistindo televisão, eu fico bem assim, ó. Futucando, caçando troço pra poder bilistar. Olha só, gente. Eu também, tia. Meu Deus, não pode. Só que não é machucado. Tô eu aqui já, ó. Uma pelinha no canto do dedo, eu já quero arrancar. Daqui a pouco eu tiro no osso. Vamos lá. Ô, tia. Oi, Murilo. Se você acha que arranca uma casquinha de machucado, você tem que conhecer meu irmão. Ah, é? Ele arranca todo tipo de machucado que tem. Nossa. Tô vendo aqui, ó, um monte de gente com a mão levantada. Todo mundo se entregando aqui que arranca a casquinha. Não pode, gente. Semana passada, ele tinha se machucado na pracinha. Ele caiu, ralou o joelho. Ô, dor. Hoje, a casquinha dele já tá toda arrancada. Vamos lá. Na página 58, ali, temos aí duas questões pra responder. Oi, Ana. Não tem se você tirar a casquinha, pode dar um monte de bactéria. Igual você falou. Pode dar bactéria porque você abre o caminho de novo, né? É como se fosse uma portinha. A portinha já tá fechada, o seu organismo já fechou a portinha. Você vai lá, arranca a casquinha, você faz o quê? Você abre a portinha de novo. As bactérias tão ali, ó. Só esperando pra poder entrar. Tia, eu tenho muita mania, deixo de tirar a casquinha, porque toda vez que, tipo assim, eu machuco aí, faz a casquinha no outro dia, eu tiro a casquinha e depois faz a casquinha no outro dia, eu tiro de novo. Pois é. Depois da aula de hoje, ninguém vai arrancar a casquinha mais, hein? Não pode. Uma vez, tia, uma vez aconteceu um negócio, eu caí. Aí eu machuquei, tá bom. Aí a casquinha se fechou, né? Fechou o meu machucado, aí eu criei uma casquinha. Aí eu fui lá e arranquei. Depois saiu um pouco de sangue e fechava de novo. E quando fechava, eu arrancava de novo. Olha só. Só que ia se voltando. Não pode. Até pra fechar mais. Vamos lá, pessoal. Letra A. Com base no texto, responda as questões propostas, né? A casquinha protege o tecido da pele que está se regenerando, impedindo a perda de sangue e a contaminação. Por quais tecidos a pele e o sangue são formados? Qual é o tecido que forma a pele, gente? Tecido muscular? Não. Não é tecido muscular. Não é tecido muscular. Não é tecido muscular. Ó, tecido da pele. É atelial, muito bem. Tecido epitelial. E o tecido do sangue, gente, qual é? É conjuntivo. Conjuntivo. Conjuntivo, muito bem. Então, tá aí a resposta. A pele é formada pelos tecidos epitelial e conjuntivo também. A pele. E o sangue é formado pelo tecido conjuntivo. Tá? Não é o tecido muscular. O tecido muscular, ele está por baixo da pele. Tá bom? Então, tá aí. Lembrando que essa atividade, meus amores, nós estamos corrigindo, tá? Essa atividade foi na mensagem de ontem avisando que vocês deveriam fazer antes da live. Então, eu vou entender que ela já está feita, né? Nós estamos só corrigindo. Então, se você errou, você apaga. Coloca aí a respostinha correta, tá? E vamos para o próximo. Deixa eu fechar isso. Fechei, Dila. Oi? Aí, fechei. A minha mãe, ela, às vezes eu estou perto dela. Aí, eu tenho franja, né? Aí, às vezes dá um negócio. Ela fica passando a mão o tempo inteiro para ver se tem alguma casquinha. E aí, eu fico tirando o tempo inteiro. Fala, não, que eu também faço isso com o meu filho. Isso é coisa de mãe. A gente fica procurando, catando coisa. Na letra B, diz assim, no texto, são mencionados o nome e a função das células de defesa, que fazem parte do sangue. Quais são essas células e como elas defendem o corpo? Quais são as nossas células de defesa? Lá no texto, tá falando. Corpus, branco. Isso! Muito bom, João. Glóbulos brancos. E como é que elas fazem para defender o nosso corpo? Mata qualquer ser vivo estranho que tenta entrar na ferida. Uau! Muito bem. Então, as nossas células de defesa são os glóbulos brancos. E como o João Paulo falou, elas destroem, né? Elas matam qualquer ser estranho que está tentando entrar através do buraquinho daquela ferida. Muito bem, muito bom. Então, está aí a resposta. Os glóbulos brancos, né? É o nosso exército. O exército que a gente tem dentro do nosso corpo. É ele o responsável, né? Por tentar destruir os corpos estranhos. Os glóbulos brancos. Oi? Oi, Sérgio? Milhares e milhões e trilhões de glóbulos brancos ali juntos. A gente não vê, né? Porque eles são micro, 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 micro. Só dá para ver no microscópio. O que a gente vê é só a junção deles, né? Oi? O que você está falando? Quando o machucado está melhorando, não fica saindo uma aguinha assim? É isso que o Bernardo falou. Estilo, eu ia perguntar a sua dúvida. Só um minutinho. Estilo, qual é a sua dúvida? É porque é que fala os glóbulos brancos. Mas existem outros glóbulos? Sim, os vermelhos. Glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Mas o que eles têm aqui com os glóbulos vermelhos? Os glóbulos vermelhos é o sangue, né? É o próprio sangue. Obrigada, tia. Obrigada. Tia, então, o nome do sangue não é sangue, é glóbulos vermelhos? Não, os glóbulos vermelhos fazem parte do sangue. Ah, tá. O sangue tem mais coisa, né? O nosso sangue é composto de várias coisas, né? Ó, vou seguir. Próxima questão aí. Ai. Alguma coisa me espetou. A questão de letra C. Que micro-organismo é citado no texto? Que micro-organismo é citado no texto? Bactérias. 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 As bactérias, né? Oi, Tarsila. Não ouviu o que a Tarsila falou. As bactérias, né? São os micro-organismos que são mencionados no texto. Agora, a gente vai utilizar a numeração daquelas etapas lá atrás, né? Que a tia... Viu que vocês repararam que eu coloquei aqui pra vocês grifarem? Ó, à medida que o Pedro ia lendo, eu fui grifando cada etapa, ó. Número 1, ferida. Número 2, o fim do sangramento. Então, só a primeira palavrinha, eu coloquei grifada aqui pra dar um destaque. Aqui, agora, nessa atividade, nós vamos precisar utilizar essas etapas. Então, vamos lá. Relacione as etapas de cicatrização citadas no texto. As imagens correspondentes, escrevendo os números de 1 a 4. Atenção! Uma das imagens representa duas etapas, ou seja, uma dessas imagens aqui vai ter dois números. Vamos ver qual que é. Qual dessas etapas aqui vocês acham que representa a número 1? A ferida. Aquele momento que a gente... E qual é a segunda? A segunda, né? Muito bem. A segunda. Mostra bem aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo aqui? A ferida aberta, ó. Isso aqui é o seu sangue escapando, ó. O buraco aqui do machucado. Então, aqui o número 1. Qual seria, então, o número 2 e 3? O número 2, o primeiro, e o 3, o último. A primeira. A terceira e 3. A primeira. A primeira. A terceira e a esquerda. A primeira, né? Então, ó. Número 2 e 3 é a primeira imagem. Lembra que a gente tá falando, ó, que uma das imagens vai ficar com duas etapas? Então, é a primeira, ó. A segunda e a terceira etapa estão representadas aqui na figura de número 1. E a última etapa, né? Que já é a cicatrização, né? A regeneração da pele. É a número 4. Muito bem. Então, vai ficar assim, ó. 2 e 3 na primeira. Número 1 na do meio. E número 4 na última. Seguimos, então, a letra E. Olha aí vocês, hein? Tá falando de vocês aqui agora, ó. Muitas pessoas arrancam a casquinha antes dela se soltar sozinha. Com base nas informações do texto, você diria que essa ação contribui para a cicatrização da pele ou ela prejudica? Contribui ou prejudica, gente? Prejudica. Prejudica, né? Porque as bactérias estão entrando no nosso organismo. Exatamente. Prejudica. Por quê? Vira uma porta aberta de bactérias. O seu corpo já foi lá. Os glóbulos brancos já fizeram a defesa. Já criaram a casquinha para impedir a entrada de bactéria. Aí você vai lá e faz o quê? Arranca a casquinha fora. Ou seja, o seu corpo tem que começar tudo de novo. Tem que mandar os glóbulos brancos para lá outra vez. Fazer a casquinha outra vez. Ou seja, demora mais para cicatrizar, né? Prejudica a cicatrização. Muito bem. Tia. Oi? A minha mãe sempre vem falando que se eu tirar a casca do meu machado, fica uma mancha e fica feio. É. Pode ficar manchado também, né? Dependendo, pode ficar manchado. Vamos lá, hein? Então, prejudica, né? Tá aí a resposta. Se você fez errado, corrige, né? A questão de número 3 diz assim. O conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano é chamado de microbiota. Sobre esse assunto, faça o que se pede. Escreva dois exemplos de como a microbiota ajuda na manutenção da saúde dos seres vivos. Quem lembra aqui o que é microbiota, gente? Tá escrito aqui no enunciado, né? É o conjunto de micro-organismos que vivem no corpo humano. Exatamente. Micro-organismos, bactérias, né? Aquelas bactérias que vivem aqui no nosso corpo, mas que não fazem mal pra gente, né? Lembra que a Tia explicou numa das aulas aí passada que não são todas as bactérias que nos fazem mal. Existem bactérias que já estão dentro do nosso corpo e que elas fazem bem, né? Nos ajudam a manter a saúde do nosso corpo. Bactérias que vivem na nossa boca, no nosso intestino, no nosso estômago. E aqui tá pedindo pra citar dois exemplos, né? De como a microbiota ajuda na manutenção dos seres vivos. E aí a resposta ficou um pouco grande, mas eu coloquei, ó. As bactérias que vivem no intestino produzem vitaminas. E as bactérias que vivem na boca, que protegem o corpo da ação de outras bactérias. Alguém fez diferente? Gostaria de compartilhar a resposta? Ô, Tia, eu queria falar... Oi, João. Eu queria falar a resposta da... Porque quando eu fui falar na... Antes, ela deu problema de novo. De novo, meu filho? Sua internet deve tá fraca, não? Deve ser algum probleminha. A gente tá falando que tá excelente. Pois é, estranho. Então... Aí você é dele, porque já tu faz só te ouvindo e te vendo. É. É assim mesmo, gente. Tem dia que tá ruim mesmo. Eu tô te ouvindo bem, então eu te vendo bem. Mas de vez em quando... Trava, né? É assim mesmo. João, você fez essa questão número 3? Eu fiz, mas tava errada. Tava errada, meu filho? Corrige, então. Então, eu vou falar a minha resposta da E, então, pelo menos. Da E, fala, então. Da E. Eu botei. Sim. Eu de dica. Eu botei. A unha é o lugar que tem muitas bactérias. E se você mexer a casquinha com a unha, os micro-organismos vão se espalhar pelos machucados. Sim, perfeito. Isso aí. A unha é um transmissor, né? Muito bom. Alguém fez a questão número 3, gente, e gostaria de compartilhar? Levanta a mão pra mim. Só quem quer compartilhar a resposta da 3. Fez a 3 e gostaria de compartilhar. Tem alguém? Todo mundo aqui que tá com a mão pra cima aqui quer responder? Vou escolher alguém aqui, então. Raikoni. Raikoni tá com a mão pra cima. Raikoni. Já. Você quer responder, Raikoni? Não quer. Vou chamar outro. E a gente? Tá bom, meu filho. Yasmin, quer responder? Não? Então, vou lá pro primeiro. Eloá. Você fez Eloá a questão 3? Gente, as pessoas estão com a mão levantada. Eu não entendo. Pra que que tá com a mão pra cima, gente? Hã? Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo na cartinha, tia. Jesus do céu. Vocês querem enlouquecer a professora. Ô, tia, porque levantou e esqueceu de abaixar. Mas tem que ficar esperto, gente. Tem que levantar e abaixar. Senão fica a tia aqui agora chamando um monte de gente. Ninguém quer participar. Murilo, você quer responder? Não, eu coloquei uma igual a sua. Colocou igual, né? Então, tá bom. Então, ninguém responde. Já que ninguém quer participar, me deixaram no vácuo. Aí, então, a resposta, tá? Tia. Tia, mas eu quero. Quem quer? Isabela. Isabela, meu bem. Salve-me. Responda, então. Eu coloquei a microbiota ajuda na digestão e produz vitaminas. Isso, muito bom. Muito bom. Resumiu. Resumiu e respondeu certinho. Ajuda na digestão. Muito bom. E produz vitaminas, né? Para o nosso corpo. Excelente resposta. Muito bem. Tia. Oi. Posso falar comigo? Pode. É do... A bactéria é do mesmo lugar, mas eu respondi a minha resposta. Ah, pode falar. Ó, bactérias da boca. Protegem também o corpo das bactérias maléficas e as bactérias do intestino. Produzem vitaminas e protegem os órgãos. Muito bom também. Muito bom, Ana. Certinho. Vamos seguir, então, a letra B da questão 3. Diz assim, ó. Alguns fatores podem influenciar a quantidade e as espécies de micro-organismos que compõem a microbiota. E aí eu coloquei aí o microbiota em destaque só para o caso de, né? Alguém quiser anotar, né? Mas lembrando que na questão anterior tem também, tá? Explicando o que que é. Cite dois fatores, né? Dois fatores que podem influenciar a quantidade e as espécies dos micro-organismos. Aí, ó. O tipo de alimentação e os hábitos, né? Lembra que a gente teve uma aula que a tia falou disso, né? O tipo de alimento que você come pode influenciar na quantidade de micro-organismos no seu corpo. Por exemplo, se você come um alimento contaminado, né? Ou se você é uma pessoa que não é chegada a tomar banho todo dia, que não escove o dente. Isso tudo influencia na quantidade de micro-organismos que vai ter no seu corpo. Beleza? Tia, eu botei fatores genéticos e ambientais. Fatores genéticos também, tá? Também, viu, João? Em fatores ambientais, inclui isso aqui. Alimentação, hábitos de higiene, atividade física. Tá certinho, tá? Pode deixar do jeito que tá. Tá certinho. Então, ó. O tipo de alimento consumido. Os hábitos, né? Como higiene. E a prática de atividades físicas. Tudo isso influencia na quantidade de micro-organismos que vai ter dentro do seu corpo. Muito bem, hein? Vou passar, hein? Espera, tia. Não dá pra tia ficar esperando. Isso aqui, ó. A gente tá corrigindo. Isso aqui já era pra vocês terem feito antes da live. Tinha. Tá? Então, não dá pra tia ficar esperando. Olha só. A questão 4 todinha ainda pra gente fazer. Vamos lá. Nessa questão 4, nós temos aí uns desenhos, né? E aí, eles apresentam pra gente situações. Cada desenho desse representa uma situação que a gente pode ficar doente, né? Cada uma das situações representa uma doença e como ela tá sendo transmitida pra gente. Vamos lá. A primeira situação. Vocês podem ver aí a mãozinha, né? Uma mãozinha, um mosquito. Eu vou escolher uma pessoa aqui. Levanta a mão. Então, agora você vai olhar se a sua mão tá levantada e você não quer participar. Você vai abaixar. Levanta a mão só quem quer participar. Então, vamos lá. Ana Júlia Lopes. Essa primeira situação aqui, Ana Júlia. O que ela tá mostrando pra gente? Qual é o modo de transmissão? Pelo mosquito. Isso, pela picada do mosquito, né? Pelo mosquito. Muito bem, Ana. E qual que é a doença que ele tá transmitindo? Dengue. A dengue, né? Muito bem. A dengue. E quais as medidas de prevenção? Eu coloquei só uma porque eu não coube na linha. Tá ótimo. Pode falar. Não deixar água parada. Isso, não deixar água parada. Usar repelente, né? Isso tudo evita que o mosquito se plorifele, né? Que ele sai por aí transmitindo a doença. Muito bem. Vamos lá pra situação 2. Vamos ver aqui o que que tem na situação 2. Miguel, tá com a mão pra cima. Mas tá dizendo que não tem microfone. Você não tem microfone, Miguel? Então, vamos lá. Isabela. Situação 2. Isabela, o modo de transmissão. Não. João Paulo. Eu botei assim. Quando você come o alimento sem lavar. Isso. É ingestão de alimentos contaminados. Muito bem. E qual que é a doença que tá sendo transmitida? Eu acho que é diarreia. Diarreia, meu amor, é sintoma. A doença é amebíase, tá? É, eu tava com a cabeça que você falou aquela vez. Isso. E as medidas de prevenção, lavar os alimentos, né? Lavar as mãos e os alimentos antes de comer. Muito bem. Vamos lá pro próximo, hein? Temos aí mais uma. A terceira aí. Nós temos aí um rapazinho ruivo espirrando. Vamos lá. Vou escolher mais alguém aqui, hein? Estela. Qual é o modo de transmissão, Estela, que tá aí na imagem? Alô, Estela? Lavínia. Qual que é o modo de transmissão, Lavínia? Espirro. Espirro, né? Espirro ou tosse também, né? Aí também pode estar tossindo. Espirro também, né? Qual é a doença que pode estar sendo transmitida aí? Eu botei a gripe. A gripe. Muito bem. Muito bem. E os modos de prevenção? As medidas de prevenção? Eu botei pra botar a mão quando sempre for espirrar ou tossir. Isso. Muito bem. Proteger a boca e o nariz, né? Quando for espirrar ou tossir. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Depois nós seguimos aí pra próxima. Tia, eu não... Eu botei usar... Oi? Tia, eu botei diferente. Eu botei usar máscaras. Usar máscara também. Hoje em dia, né? No momento que a gente tá vivendo, a máscara é o principal, né? Muito bom. Tá certo também, tá, Roberto? O próximo, a gente tem que analisar as duas imagens, né? E dizer... Ai, deixa eu abaixar aqui pra eu conseguir enxergar. Proteger o nariz e a boca ao tossir ou espirrar é uma maneira de prevenir doença. Sobre esse assunto, observe as imagens A e B. Na imagem A, ele tá usando aqui, ó. A parte do meio do braço pra poder espirrar. Na imagem B, ele tá fazendo assim, ó. Usando só a mãozinha fechada. E aí, na letra A, ele pergunta... Qual imagem apresenta melhor forma de cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar? A imagem A, né? A imagem A. Sim, eu também acho, tia. Porque você está tossindo, a sua saliva vai pra sua mão e você vai trocar nas coisas. Isso, muito bom. Exatamente isso. Essa é a justificativa. Quando você espirra aqui no meio do braço, a chance de você contaminar outras pessoas é menor do que quando você usa a mão. Por quê? Você vai lá e... Tosse na mão. Aí depois pega em alguma coisa ou toca em alguém. Já era. Já espalhou a contaminação. Então, essa imagem A é a melhor. Oi? Eu posso falar a minha? Não, meu amor. Não dá tempo. Desculpa. Não dá tempo. Ó. Eu vejo que você falou dobra do... Olha o horário aqui, ó. Falta três minutos. Oi, Bernardo. Eu vejo você ter colocado dobra do... Você deveria ter colocado o antibraço. Nossa. Isso. O antibraço aqui, ó. Né? Ou a dobra aqui, a junção. Tá certo também, viu, Bernardo? Muito bem. Então, a maneira correta, viu? Quando vocês forem espirrar ou tossir, é utilizar aqui, ó. Né? Hoje em dia a gente tá usando máscara, né? Mas quando não tiver, é a melhor maneira, ó. Utilizar aqui, ó. Essa parte aqui. Porque a contaminação pra outra... Tia, eu já me acostumei tanto a fazer isso daí, que mesmo com a máscara eu faço. Isso. Ou eu fio pra baixo. Meus amores, é... Vocês viram aí a hora, né? Ó. Não tem como a aula já tá acabando. Por isso que não tem como eu te ouvir resposta, né? Se tá certo, se não tá certo. Não dá. Mas, se você não tem nenhuma outra dúvida, eu vou encerrar a gravação, tá? Peraí, só um pouquinho.